E avante, princesa formosa, ao porvir quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira, de teus filhos é ardente sonho E noeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe, tuas pontes e tua matriz Me entumece o peito que é teu, sendo eternamente feliz E noeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história, sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória, de progresso, de paz e de amor E noeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil E noeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil E avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Me entumece o peito que é teu Sendo eternamente feliz De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história Sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de progresso De progresso, de paz e de amor E avante, princesa formosa E avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Tu vives tuas pontes e tua matriz Lindo, mestre e feito que é teu Sendo eternamente feliz De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história Sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ei, avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Lindo, mestre e feito que é teu Sendo eternamente feliz E moeiro, terra amada E moeiro, terra amada Dando um canto de glória De progresso, de paz e de amor De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ei, avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Lindo, mestre e feito que é teu Sendo eternamente feliz E moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história Glória Sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor De moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Reavante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte Verde forte e robusta Altaneira De teus filhos É ardente sonho E moeiro E moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Tua serra Tua serra Teu capibaribe Tuas pontes E tua matriz Vem comece o peito Que é teu Sendo eternamente feliz E moeiro E moeiro, terra amada Redaço o meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história Sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor E moeiro, terra amada Redaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Reiavante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos É ardente sonho De moeiro, terra amada Redaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Vem comece o peito que é teu Sendo eternamente feliz Sendo eternamente feliz E moeiro, terra amada E moeiro, terra amada Redaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história Sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor E moeiro, terra amada Redaço do meu Brasil Redaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Reiavante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos De teus filhos é ardente sonho De moeiro, terra amada Redaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Me entumece o peito que é teu Sendo eternamente feliz E moeiro, terra amada Redaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Caraz, eu vencei na história Sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor Que moeiro, terra amada Que moeiro, terra amada Pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ei, avante, princesa formosa Ao porvir quem te espera risonho Verde forte, robôs Verde forte, robusta, altaneira Verde forte e robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho Verde forte e robusta, altaneira Verde forte e robusta, altaneira Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe, tuas pontes e tua matriz Vem comece o peito que é teu, sendo eternamente feliz Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história, sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória, de progresso, de paz e de amor Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ei, avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe, tuas pontes e tua matriz Me entumece o peito que é teu, sendo eternamente feliz Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história, sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória, de progresso, de paz e de amor Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ei, avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Me entumece o peito que é teu, sendo eternamente feliz Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história, sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória, de progresso, de paz e de amor Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ei, avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Tua pontes e tua matriz Mentumece o peito que é teu, sendo eternamente feliz Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história, sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ei, avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos é ardente sonho Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Mentumece o peito que é teu, sendo eternamente feliz Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história, sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Música Ei avante, princesa formosa Ao ouvir, quem te espera risonho Verde forte Verde forte, robusta, altaneira Verde forte, robusta, altaneira Verde forte, robusta, altaneira Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Mentumece o peito que é teu, sendo eternamente feliz Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história, sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ei avante, princesa formosa Ao ouvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta, altaneira Verde forte, robusta, altaneira De teus filhos, é ardente sonho Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Mentumece o peito que é teu, sendo eternamente feliz Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história, sob o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória, de progresso, de paz e de amor Timoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas pontes e tua matriz Tua serra, teu capibaribe Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tu vives na minha alma, cheia de encantos mil A gente que vive de bastidores Sabe o trabalho que dá pra fazer isso Mas feliz em ver Limoeiro De vento em polpa, Limoeiro com 210 anos Limoeiro cada vez Mais amada E ver hoje a valorização dos nossos artistas Nas diversas linguagens culturais que nós temos No mundo da música, no mundo das artes, da pintura Em todos os setores Essa terra que a gente ama e cada dia que passa A gente tem que aprender a gostar do que é nosso Aprender desses nossos artistas São eles os maiores divulgadores da nossa cidade E de qualquer cidade É no coração desse povo que a cidade bate E mostra quem ela é Aos nossos visitantes e ao povo lá fora Que acompanha a gente pela WebTV Notícia Pelo site da Prefeitura ao vivo E acompanha esse momento que estamos agora ao vivo Dentro do Galpão das Artes Aqui na cidade de Limoeiro, agréstio, pernambucano, Brasil Vivenciando a data de aniversário da nossa cidade Que é na próxima terça-feira, dia 27 Porém, há quase uma semana Nós estamos celebrando esse momento A Prefeitura de Limoeiro A frente do prefeito Orlando Jorge, vice Zé Linena E toda a sua equipe de secretários e pessoas trabalhadoras Pessoas que amam essa cidade Estão vivenciando esse momento de emancipação política Que vai até ainda o dia 27 E hoje aqui estamos fazendo uma mostra cultural Das artes, dos artistas Do que se produz de bom nessa terra Bom, mais uma vez, boa noite a todos Saudamos a todas as autoridades presentes Nesta noite conosco, prefeitos e secretários, diretores Também saudamos a todos que nos acompanham Através das redes sociais E é com grande prazer que realizamos oficialmente A primeira mostra cultural virtual de Limoeiro Terra Amada Em comemoração aos 210 anos da emancipação política Do nosso município Uma saudação especial à casa que nos abriga O Galpão das Artes Vamos aplaudir essa casa e Fábio André agora Generosamente Essa casa também leva o nome de Limoeiro lá para fora Onde se produz também uma grande arte teatral E de outras linguagens também Então, é aqui que estamos generosamente nesta noite Com as portas abertas para acolher toda a mostra cultural Limoeiro é uma cidade rica em diversidade cultural Nas múltiplas linguagens em todos os sentidos A mostra cultural tem o objetivo de valorizar As produções culturais dos artistas da nossa cidade Que com sua arte demonstram o amor na nossa cidade A realização da mostra vem por meio virtual Como hoje nos é permitido Devido à pandemia da Covid-19 Fortalece a presença de todos os artistas nas mídias sociais Dizer também que estamos mantendo todos os protocolos Distanciamento social, aferição de pressão, álcool em gel Uso de máscara Eu estou sem máscara, mas estou distante das pessoas Por essa apresentação Mas todo o ambiente Todas as pessoas estão com máscara Obedecendo aos protocolos Para vivenciar esse momento Bom, nós vamos agradecer ao nosso querido Caio A sonorização Registrar também a presença de Laiane Na tradução de Libras Todo o pessoal que está por trás trabalhando Júnior Silva O nosso Cadu Secretário Executivo de Imprensa Coordenando a todos nós E ainda o nosso Wilker Matos Paulo Pinto Deixa eu registrar aqui ainda Jair Ferreira Júnior Silva A presença de Zé de Nena e sua esposa Alba Bezerra O nosso Cláudio Vitor Secretário de Imprensa É o Cadu, né? É o Cadu A registrar a presença do Coronel Canel Secretário de Trânsito Flávia Melo Primeira Dama e Secretária de Desenvolvimento Social Ana Guerra, Secretária de Fazenda Dolores Carme, nossa Secretária de Cultura Fernando Melo, Secretário de Educação O Júnior Silva, Jair Ferreira Paulo Pinto e o Kermatz A equipe que está trabalhando Para levar essas imagens para vocês Nós vamos trazer mais uma homenagem ao Limoeiro É o Hino de Limoeiro coreografado Apresentação do Hino no Pupurri De Vários Ritmos coreografado Por Tiago Ventura e Tainan Silva E avante, princesa formosa Ao porvir, quem te espera risonho Verde forte, robusta altaneira De teus filhos é ardente sonho Que no Eru, terra amada Pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Tua serra, teu capibaribe Tuas fontes e tua matriz Me tumece o peito que é teu Sendo eternamente feliz Limoeiro, terra amada Pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Ficarás, eu vencei na história Sobre o manto Sobre o manto do teu Redentor Entoando um canto de glória De progresso, de paz e de amor Limoeiro, terra amada Pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Dia de terra onde o povo reage Com fervor e bravura sem par Dou-te o meu coração e prometo Teu futuro jamais vou me dar Limoeiro, terra amada Limoeiro, terra amada Pedaço do meu Brasil Tu vives na minha alma Cheia de encantos mil Olha aí, vamos aplaudir Tiago Ventura E Tainan Silva Pela belíssima contribuição com sua apresentação nesta noite Aqui, representando através do hino de Limoeiro O hino da nossa cidade Em uma verdadeira declaração de amor ao nosso município O figurino utilizado foi confeccionado por um artista do nosso município Johnny Clebson Que também participou da mostra Que teve como inspiração a bandeira de Limoeiro Agora, vamos ficar de pé Para cantar a versão cerimonial do hino de Limoeiro Da autoria do Dr. Barbosa A letra e a música do Laura Ivan Barros A letra e a música do Dr. Barbosa 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 Amém. 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 A história se passou, merece nossa atenção, tem duzentos e dez anos. Sua emancipação, mas parece que foi ontem, se renova a emoção. E para a população que costuma agradecer um pouco dessa história ela terá que saber como tudo começou, como foi seu proceder. É pertinente dizer que o nosso limoeiro começou a sua história quando lá no seu cruzeiro recebia os visitantes de modo hospitaleiro. Esse povo é herdeiro dessa terra de nobreza, da terra do coronel, do reinado da princesa e tem o capiparibe bulbanhando de riqueza. Limoeiro tem grandezas que merece ser lembrada. Ela originou cidades com as terras remarcadas, referência regional sendo sempre destacada. Do povo a terra amada, terra de religião, terra que se alimenta da fé, salve São Sebastião e salve também Nossa Senhora a da apresentação. Com seu povo em procissão, iniciou a sua história, pois o sumiço da santa ainda está na memória e o padre Ponciano teve seu momento de glória. E devemos lembrar agora o que fez Dom João, pois no único alvará deu a emancipação, paudalho, cabo, limoeiro e vitória de Santo Antão. E ocorreu desde então, de forma bem natural, limoeiro com destaque no setor comercial, gerencia a região agreste setentrional. Na área da educação, limoeiro é excelência e se for também na saúde, também se faz referência e tem a agropecuária forte como resistência. E falo com transparência o fato que procedeu. Limoeiro sendo mais nova, parte da história perdeu. Mudando seu nascimento, tudo se estabeleceu. E desse modo todo se transformou. O dia 6 de abril, velha emancipação, que trazia para a história uma lacuna em questão. Surgiu nova discussão, com os fatos bem divergentes, o fato de um genitor mais novo que o descendente, com mudanças necessárias sobre fatos evidentes. Se faz assim pertinente, a nova realidade faz 210 anos que se passou na verdade, e em 27 de julho como muita propriedade. Traz muita felicidade e quero compartilhar o tamanho da alegria que sinto só de pensar num limoeiro que amo. Aqui é o meu lugar. Pobo bom de limoeiro do bairro do Juá, da Rua da Alegria, aqui está o nosso bloco, saudando o rei momo, na hora da gloria. Pobo bom de limoeiro do bairro do Juá, da Rua da Alegria, aqui está o nosso bloco, saudando o rei momo, na hora da gloria. No motorista, no coloco e no centro, impera a prevança nesta festa sem igual. Na princesa, no papi bari, em Pirauira está vibrando neste carnaval. Fazendo aqui, na mocidade, e nesta vida, e sempre para a frente. Pobo bom de limoeiro do bairro do Juá, da Rua da Alegria, aqui está o nosso bloco. Aqui está o nosso bloco, saudando o rei momo, na hora da gloria. Pobo bom de limoeiro do bairro do Juá, da Rua da Alegria, aqui está o nosso bloco, saudando o rei momo, na hora da gloria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria, aqui está o nosso bloco, saudando o rei momo, na hora da gloria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria, aqui está o nosso bloco. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria, aqui está o nosso bloco. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Pobo bom de limoeiro do Juá, da Rua da Alegria. Obrigada. 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 Pessoal, vamos aplaudir as apresentações que aconteceram aqui. E, para surpresa nossa, também o nosso querido Zé de Teté, que fechou aqui essa programação, produzida especialmente pelo Galpão das Artes para esta noite, dessa primeira mostra cultural. Nesse momento, nós vamos passar para a fala das autoridades. Queremos convidar aqui ao palco o prefeito do município, Orlando Jorge. Vamos aplaudir. Convidar também o vice-prefeito do limoeiro, Zé de Nena. Convidamos a secretária de Cultura, Dolores Carmen Prates. E convidamos o presidente do Galpão das Artes, Fábio André. Oi. Cadê Dolores? Já está por aqui também? Bom, nesse momento, é hora de ouvirmos a fala das autoridades aqui presentes. E, em seguida, entregarmos o certificado de agradecimento a todos esses artistas nossos que fizeram essas apresentações da nossa primeira mostra cultural em homenagem aos 210 anos de emancipação política de limoeiro. Então, nós vamos ouvir o nosso vice-prefeito, Zé de Nena, que vai analisar esse momento dessa primeira mostra cultural. Boa noite, Zé. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o prefeito, a secretária da Aldinha. Eu cumprimento a todos os secretários aqui. A minha esposa, a Alba Nize. Eu cumprimento a todo o público presente. Parabéns, Dordinha, por esse primeiro grande evento, a primeira mostra cultural da cidade de limoeiro, prestigiando o artista, esses artistas que levam o nome de limoeiro não só para a região, não da cidade, nem da região, mas para o mundo inteiro. Os artistas como Zé Teté e o Bolinha, o querido amigo Bolinha, da Serântica Roseles, que hoje, através da Penearte, conseguem levar seus produtos, o nome de limoeiro, para todo lugar do mundo. Vocês de limoeiro estão de parabéns. A gente vem de um ano e seis meses de pandemia que os artistas teve que se reinventar para tentar sobreviver. A gente vê que há dificuldade, mas a gente vê numa gestão nova, e eu tenho conversado muito com o Fábio André, sobre isso, uma gestão de um prefeito, de uma equipe que tem visão para o povo do teatro. Então, andamos todos juntos de imundada, não é, Fábio André? A gente está, sim, tentando melhorar a cada dia a vida de vocês. E nada mais justo do que presenciar hoje limoeiro, homenageando esse povo maravilhoso que leva o nome de limoeiro para todo mundo. Parabéns a todos, parabéns, limoeiro, para os seus 210 anos. Ouvimos assim o vice-prefeito Zé de Nena. Queremos em tempo convidar aqui ao palco também o secretário executivo de imprensa, Cadu Ferraz. Vem para cá, Cadu. E passar a palavra à nossa secretária de cultura, Dolores. É você, Dolores. Boa noite a todos. Quero saudar todos os presentes, Orlando, prefeito, Zé de Nena, vice, todos os secretários, Fábio André, que nos recebe hoje, abre as portas do galpão, e os principais, as estrelas da noite, os nossos artistas. Falar para vocês da alegria que é realizar essa amostra cultural virtual, onde eu considero o limoeiro uma cidade plural, na sua diversidade cultural. A cultura, ela é capaz de transformar não só a sociedade, mas o ser humano. Eu diria que a cultura consegue ir além do que a arte é, porque a arte, ela congrega, ela modifica, mas a cultura, ela vai além porque ela junta tudo isso e ela transforma a nossa sociedade. Limoeiro, uma cidade rica em todos os segmentos culturais, não poderia ficar de fora nenhum momento como esse de sua emancipação política, homenagear os artistas que, com grande maestria e brilhantismo, têm dedicado a vida a, com sua arte, retratar a nossa cidade. E aí, a amostra cultural, eu considero que ganhou o coração dos limoeirenses, porque ela pôde expor para a gente a riqueza que nós temos. Da cultura, a dança, do teatro, a música. Eu não queria citar todos, porque nas artes plásticas, então, em todos os segmentos, a gente consegue fazer com que as pessoas conheçam a riqueza que nós temos, Orlando. A riqueza de um povo aguerrido, de um povo que se orgulha de viver em limoeiro e de ter na sua pele, na sua entranha e no seu sangue a história da nossa gente. Eu peço licença para copiar, nesses dias, Manha falou muito orgulhosa do que ela ouviu, Gonçalves, no seu programa, na fala de Inês Duarte, que também secretária, mulher de cultura, de educação. Acho que Inês conseguiu ser praticamente quase tudo, só não foi prefeita. Mas eu queria copiar a fala dela, porque Manha disse, e aí eu agradeço com essas palavras a todos que fazem a Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude. Todos estão presentes na noite de hoje aqui, contando a história da nossa gente e, principalmente, a Secretaria de Comunicação, que foi o principal, imprescindível, para que a gente conseguisse realizar no meio virtual. Eu considero que a comunicação, ela já é importante e agora se tornou imprescindível. Se não fosse, Cadu, você, com sua inteligência e toda a sua equipe, o Wilker precisava gravar também o dele, Olhares de Limoeiro, e aí acabou que ele foi gravar o de tanta gente que ele não conseguiu gravar o dele. Mas o olhar dele por Limoeiro estava aqui, em cada artista desse, que ele conseguiu retratar pelas lentes dele. E aí, como eu dizia, nesta semana, por homenagem da nossa cidade que você faz no rádio, que, sem sombra de dúvidas, é o grande, né, basilado da comunicação daqui da nossa cidade, a gente conseguiu consagrar isso, né? mais do que a internet e o rádio, ele continua todos os dias na casa, nos lares das pessoas de Limoeiro. E aí, Inês contava, Orlando, sobre o Redentor, que a gente vai revitalizar e transformar, e transformando o Redentor, a gente transforma Limoeiro também. E aí, nessa fala de Inês, ela dizia que começou a partir de uma mulher que tinha uma promessa e ela quis, não foi pela questão, não foi um governante, não foi um prefeito, também não foi um padre, mas ela, através da fé, ela conseguiu reunir pessoas e fazer com que a escadaria, ela fosse uma realidade. Colocou a capelinha e depois a imagem. Me corrija se eu estiver errada. E aí, quando o Mãe me contava isso na hora do almoço da minha casa, eu dizia assim, é a fé, é o acreditar. Então, a gente começa hoje mostrando que nós acreditamos nos artistas da nossa cidade. Nós acreditamos, minha gente, na riqueza que vocês têm para contribuir. Isso é o que faz com que Limoeiro seja essa cidade tão linda. E aí, eu diria mais. Eu diria, a gente não só acredita nos artistas, como a gente acredita em Limoeiro, como nós acreditamos em nós mesmos. É por acreditar, Orlando, nessa equipe, na equipe que faz a cultura, na equipe que são os artistas que têm uma conexão, não só afetiva, mas muito forte da nossa história, que a gente está aqui lutando por um alimoeiro melhor. Então, que a gente possa continuar acreditando nessa cultura que ela existe e resiste, num tempo tão difícil em que a gente vê que em muitos lugares a cultura passa a ser reduzida. nós acreditamos em vocês, nós acreditamos num Limoeiro melhor, nós acreditamos em cada um. Então, viva Limoeiro, viva a arte, viva a cultura. A cultura transforma, a arte faz com que a gente possa viver de uma maneira muito mais iluminada e que a gente possa resistir, sobreviver e fazer de Limoeiro o lugar dos nossos sonhos. Muito obrigada a todos. Vocês que fizeram com que essa amostra fosse inesquecível, não é? Cada vez mais me orgulha conhecer cada um de vocês e a história. A gente continua essa história de Limoeiro escrevendo através dos nossos sonhos e da nossa fé. Se uma senhorinha com a fé e uma promessa construiu aquela escadaria que hoje é o maior símbolo do nosso povo, a gente juntos pode fazer muito mais. Muito obrigada, minha gente. Feliz aniversário para Limoeiro. Parabéns para todos nós. ouvimos a nossa secretária de Cultura, Dolores Carmen e eu queria inclusive registrar também a presença de Civaldo Venerando, que integra o Instituto Histórico e Geográfico de Limoeiro, um grande pesquisador, poeta, estudioso e que também deveria ter uma amostra sua aqui, Civaldo. Mas a gente sabe que você também já fez grandes homenagens e essas descobertas de Limoeiro. Vamos aplaudir Civaldo Venerando. E agora passar a palavra ao nosso secretário executivo de imprensa, Cadu Ferraz. Cadê o microfone dele? Pronto. Está aí, Cadu. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar essa pequena explanação com a frase de um dos maiores folcloristas deste país, Luiz Câmara Cascudo. Quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra não resiste aos atritos da sua viagem na vida. Acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. Eu acho essa frase muito forte, porque se há uma coisa que é capaz de nos distinguir enquanto grupo social, é de fato a nossa cultura. a nossa cultura limoeirense, nós conversávamos, eu, Fábio, Dodinha, no início de toda essa ideia, enquanto planejávamos cada detalhe do que aconteceu aqui hoje, e nós comentávamos a riqueza que limoeiro possui na sua cultura, a diversidade de segmentos que nós temos em nossa cidade e como isso ao longo do tempo acabou sendo escanteado como se não fosse algo importante, como isso foi invisibilizado por muito tempo. Ora, a cultura é o mais importante de tudo, gente, porque tudo é cultura. Tudo é cultura. A educação é cultura. O teatro é cultura. A dança é cultura. O esporte é cultura. até o nosso comportamento, o nosso modo de vestir, aqui a gente viu o Johnny, aqui no vídeo há pouco tempo atrás, o Johnny Costureiro, é cultura. Tudo é cultura, gente. A gente respira, a gente vive cultura. Até a palavra agricultura, aquilo que a gente come diretamente, tem cultura. É cultura. É cultura da nossa cidade. É riqueza da nossa gente. E a gente não pode deixar isso em segundo plano. A gente não pode escantear uma história de 210 anos com tantos expoentes, com tantas pessoas, não é, Sivaldo? A gente também comentava um tempo atrás, tantas pessoas, tantas personalidades que passaram por esses 210 anos, fizeram a nossa história acontecer, firmaram o seu nome nas páginas da história fora de Limoeiro e essas personalidades muitas vezes esquecidas dentro da nossa própria cidade. Uma cidade que tem uma tradição, diria, destacando, dentre tantas outras, da cultura radiofônica. Está aqui o nosso amigo Gonçalves, o nosso amigo Paulo Pinto, o nosso amigo Júnior Silva, o nosso amigo Jair, e tem história também nessa história radiofônica de Limoeiro, que data de 1952, a chegada da rádio difusora aqui na nossa cidade. E a gente, como vimos aqui em um dos vídeos, um amigo nosso da cultura falando, o Esclay, exatamente, Gonçalves. E onde está toda essa história? Onde está registrado? Onde está exposto tudo isso? A gente falava sobre isso, não é, Fábio? Como é que a gente escanteia aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de mais bonito, que é a nossa história, que é a nossa cultura, a vida do nosso povo. Cultura é vida, gente. Então, eu acho que a gente, enquanto gestão, com todo o aval do prefeito Orlando Jorge, a gente tem se esforçado para fazer, de fato, uma cultura, a cultura de limoeiro ser replicada, a cultura de limoeiro de fato ser uma vitrine, a gente poder construir uma vitrine da nossa cultura. E ficamos muito felizes, não é, Dodinha? Quando a gente vê, não vou citar todos os artistas que aqui expuseram os seus trabalhos na primeira Mostra Cultural Virtual, mas eu gostaria de fazer uma saudação a todos e queria pedir para que ficasse de pé a Maria Luísa, porque a gente vê a renovação da nossa cultura. Uma criança que se interessa pela cultura, não é? E tem aí um trabalho belíssimo, exposto, não é? A gente vê que todo esse legado de todos os artistas que estão aqui dentro, não é? Vai ser muito bem representado, vai ter uma continuidade, não é? Porque essa juventude, essa criançada que o Fábio também recebe aqui no Galpão das Artes, ela tem feito acontecer também, na sua pouca idade, uma cultura que representa a nossa gente, que representa a vida do nosso povo. Eu diria que não representa, mas que é a vida do nosso povo. Muito obrigado. Ouvimos assim as palavras do nosso secretário executivo de imprensa, Cadu Ferraz. Vamos ouvir as palavras do nosso anfitrião, né? Que está à frente dessa casa, tão bem. E é para que que escoa toda a cultura? É para que... Quer falar logo? Então vamos ouvir o nosso prefeito Orlando Jorge, que com sua gestão tem feito cada vez mais a nossa terra a ser amada por todos nós. Orlando Jorge. Ele é o dono da casa, né? Meu limoeiro, cuidado, viu? Viu, Aldinho? Sorte da vida é viver aqui. Vai tomar sua sanfona. Meu limoeiro, seu povo, tua grandeza me faz tão feliz. Olha. Outra. povo bom de limoeiro do alto do ar da rua da alegria. Eu não sei a letra toda. Agora, gente, nós temos a obrigação de decorar e de saber quem são os autores. Esse frevo é preciso a gente descobrir. Eu acho que eu pedi para o Sivaldo vir. Eu acho que Sivaldo, como historiador e outro companheiro aqui, historiador. está desligado? Faz isso, não? Agora. Não, ainda bem que ninguém pegou o meu trono de voz, né? Ô, Sivaldo, tem que descobrir quem é o autor desse frevo. Eu acho, Sivaldo, procurar com Jaime Salvador. Inês Duarte deve saber. Inês Duarte deve saber. Ele tem umas três gravações desse... Isso é um frevo de bloco, né? Eu era um menino... Isso é um frevo de bloco. Eu era menino e já escutava isso lá na Pirauê. Coisa linda. E agora, com o hino de Aldinho, a gente se emociona e a gente tem que se curvar. Eu não deixo de fazer esse gesto de agradecimento. Eu quero, com todas as letras, fazer... Ninguém quis fazer, mas eu vou fazer... Fazer questão de fazer esse agradecimento um a um. Marcial França, com a sua cultura, com a sua simplicidade, sua humildade e com o seu cordel grandioso. Valdezio Melo. Poxa, cara. O Centro de Criações Galpão das Artes. É a cara dele, não é? É. Então, parceiro, eu quero te convidar para fazer uma... para imortalizar o seu nome na Praça da Bandeira. Olha, deixa eu te dizer, a gente não pode mudar aquele vitral, porque aquele vitral tem alguma coisa a ver com Brenan e etc., a parte da frente. Mas a parte de trás, aquela sua arte que você trouxe aqui, que você mostrou, aquele boi de caboclinho, aquela coisa, se você conseguir, se você conseguir, não, você vai conseguir, reproduzir para ficar imortalizado para todas as gerações. Valdezio, é uma honra. se você conseguir, é seu espaço, você vai trabalhar aquele vitral e vai ser visitado e a gente bota uma iluminação bonita e tudo que você disser, eu vou fazer. Como você disser. Beleza? Sivaldo Nóbrega, o famoso Bolinha. Meu irmão, show de bola. O trio nordestino, é Pernambuco, é o Nordeste. eu só vou pedir uma coisa a você, você vai fazer especialmente, eu não sei o que é que a Ana Guerra vai, como é que ela vai resolver essa paradinha que eu vou botar aqui agora. O trio não é separado, não é? E não tem nome, porque ele vai para o Brasil e para o mundo. Limoeiro vai ter que ter um presente para toda autoridade, seja de onde for, mas eles três tem que estar juntinho um no outro e embaixo tem que ter um rodapé Limoeiro-Pernambuco. Se você fizer isso, a Ana Guerra vai arrumar um jeito de presentear como se fosse uma marca registrada do forró da Rua da Alegria e do forró da Limoeira, de Jacques Dupandeiro e de Aldinho da Corleão. Johnny Cleveson. Johnny Cleveson tem que se envolver, a gente tem que envolver, a cultura tem que envolver a arte dele, a criatividade dele em todas as... O mundo da costura. O mundo da costura em todas as feiras de arte, não é, Fernando? Em todas as... Como é que vocês chamam nas escolas? Festivais culturais, aquela coisa bonita nas escolas que ele já faz, mas fazia de forma intrínseca por trás da cortina e agora vem trazer para Limoeiro essa... expor isso, não é? Então, essa primeira mostra de Limoeiro, Terra Amada, tem essa obrigação de fazer com que todos esses 21, não é? Porque 20... 21 com o de... de Wilker... Wilker? Wilker? 22 com o de Wilker. Então, está faltando um aqui. Júlia Rodrigues, não é? Pois é. Está faltando o nome dela aqui. Pois bem, gente. Então, Johnny Cleveson, Cleveson, não é? Você está dentro da agenda, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Zé de Teté dispensa comentários, dispensa elogios e é a cara do coco, é a cara de Limoeiro. Lá fora, é conhecido, eu estive em Arco Verde e o pessoal só falava nele. O pessoal de Arco Verde. Tiago Ventura, show de bola, abrilhantando a cultura, fazendo a dança e o entretenimento. Aldinho, vou prometer a você que na próxima vou cantar a música toda, viu? É o hino obrigatório para todo limoerense. O Wilker vai fazer a expulsão dele, independente da participação da primeira mostra. Mas, gente, bem rapidinho. Bem rapidinho. Joás Estevão, cadê ele? Não pôde vir. Eu estou surpreso que eu não conhecia, mas o cara é muito bom, vocês viram, não é? Osiel Gomes, olha ele aí. Poxa, já tinha visto várias bonecas, mas não tinha visto uma genuinamente limoerense. E de Osiel, que é daqui. Show de bola, cara. Vamos incentivar. Aí vem o Jorge Pestana com sua caravana espetacular. Muito obrigado, Jorge. Maria Luísa, que já foi destaque agora, destacado por nosso amigo Cadu. Minha lindona, você nos emocionou com a sua participação. Isso é que tem que ir para as escolas. A gente fazer escola como o Centro de Criações do Galpão das Artes está fazendo, a Leonardo, a Caravana do Palhaço Chililique. Nilda Boiador não está aqui, mas está se tornando uma cultura também, está se tornando uma tradição nas vaquejadas, nas festas, nas exposições, nas cavalgadas, não é verdade? Roselis dispensa comentários. Aí é show de bola. Está lá na minha sala, no coração da cidade, exposto, está ali na tela, está ali aquele quadro lindo, Roselis, muito obrigado pela sua dedicação. Jorge, nós descobrimos hoje uma outra faceta dele, além de dança, além de teatro e além da, não, da academia da saúde, que eu quero lhe convidar para voltar, meu irmão, com toda a força, para dentro das nossas academias, você hoje apresenta a gente não só uma obra cultural, mas, sobretudo, uma ideia a mais para nós. Aquela história da Rodas de Granta, aí eu vou conversar com o Júnior. Júnior Salú, como é que a gente bota a Rodas de Granta lá em cima? Lá em cima do Cristo. E a ideia do teleférico, do Cristo Salvador, do Cristo Redentor para o Cristo Salvador, poxa, pode ser, quem sabe que já apareceu um empresário forte, feito bolinha, rico, para fazer, para ganhar dinheiro, para gerar renda, a nossa terra. Muito bom, cara, muito boa ideia. Aí vem o Wesley Vieira, que eu também, o Wesley Vieira é morta, não é? Eu não sei. o Wesley Vieira. Eu não conhecia, conheço o Hélito Vieira. Ele conta uma história de todo dia no meu programa. Pois é, historiador. Eu conhecia o Hélito Mota, mas esse Hélito, esse Wesley, eu não conhecia. Muito legal, muito show de bora. Luiz Neto, na Leonardo, fazendo história também de muita arte, de muita cultura. Aí o Carlão não veio, não veio? Carlos Eduardo, como escritor. É, Carlão, de Dede. Ricardo da Barracazul, um forte abraço para o Ricardão, que é um abnegado, um cara dedicado, um cara que ama a nossa cidade. Está ali, na Rua da Linha. Um grande abraço para ele, um grande beijo para a Joyce, para todo mundo. E o nosso irmão do coração, Plínio Rodrigues, que é o nosso pino da gráfica. Esse não deixa de ser nunca. Beleza, gente? Olha, eu fiz questão de citar um a um, eu acho que devo ter esquecido alguém. Fábio André, vai falar daqui a pouco. Mas, gente, eu queria só fazer uma pequena, pedir licença a vocês para dizer o seguinte, veja só, já fiz um convite a Valdésio, quero fazer um convite de público, aproveitar esse momento ao Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro, na pessoa do companheiro Civaldo Venerano, Fernando, para que a gente faça uma grande parceria. Olha, eu estou muito emocionado com o que a gente assistiu hoje. Eu estou muito, muito alegre, muito contente, muito entusiasmado com o que a gente está vendo e assistiu hoje, o que o povo da gente vai assistir esses dias. conclamo que a gente conclua todas essas obras de arte da mostra na rede social, porque tem alguns que não subiram ainda. Eu estou acompanhando. Mas eu quero, antes, vamos ver se a gente bota até o dia 26, para o dia 27 o pessoal curtir, que é feriado, curtir todos os trabalhos, porque senão fica aquela coisa. Esse pessoal de marketing fica devagarinho. Comigo, eu tinha botado todas as obras. Por mim, já tinha subido todas. Quem quiser, quem vai olhar, mas está lá, exposto. Quer dizer, esse é um sentimento, muito bom isso. Então, Silvaldo, eu quero aproveitar para dizer de público aqui. Nós temos uma biblioteca que, com toda a tranquilidade da minha secretária, que é na secretaria dela, ela estava ainda por ser resgatada. Aliás, nós temos duas bibliotecas, três, com a da Facal. A biblioteca do SESC, nós estamos aguardando, eu já estou perdendo a calma com o pessoal do SESC, porque, para comprar as tintas, para não ser o quê, para não ser o quê, é uma dificuldade danada para a gente, eu estou já fazendo, Ana. É porque Ana fica me segurando para não gastar. Aí, eu já sou meio pirangueiro, e Ana me segurando, a armada superior, aí é que eu não consigo, eu fico esperando pelo SESC entregar as tintas para a gente poder não gastar dinheiro de limoeiro na biblioteca do SESC. mas nós vamos entregar aquela biblioteca inteiramente rejuvenescida para a juventude aproveitar a tecnologia. Vai estar toda renovada. Agora, a biblioteca municipal, que está ali pertinho do futuro novo Atacarejo, bem pertinho ali, ninguém vendeu a biblioteca, ninguém doou a biblioteca. Não. Ela vai estar bem inserida, e muito bem inserida agora, na vitrine da cidade, porque todo mundo que vai entrar para o Atacarejo vai passar na porta dela. Então, o que é que a gente vai fazer? Rejuvenescer. Dar uma repaginada nela. A parte de trás tem um terreno invejável que os caras estão pensando que eu doei. Não doei. É nosso. Não posso doar nada que é de limoeiro. E aí, o muro vai ser restaurado e vai ser aquilo ali, vai ser um espaço fora de série. Então, eu quero convidar Civaldo para uma grande parceria técnica, uma cooperação técnica científica para nós implantarmos não só o Centro Histórico, Cultural, Geográfico de Limoeiro, mas o Museu de Limoeiro. Que a gente possa, essa comunidade que aqui está e os outros que estão em casa. E aí, Pifa, já lhe presenteou o Instituto, a estátua de Mons. Fabrício, e me ajuda aí, a Bula Papal que Tia Dalva guardava no coração dela como se fosse um tesouro que vai para o nosso futuro museu. Vamos congregar, porque hoje em dia a biblioteca está pouco utilizada, ela está obsoleta do ponto de vista do seu acervo histórico. Vamos construir isso juntos, todos nós, poder público, comunidade, sociedade civil, e, sobretudo, o Instituto. Acho que é muito merecedor que vocês possam ter aquele espaço, aquele endereço como uma casa da cultura, da história, de toda a história que Limoeiro conta. E você vai procurar a família do Coronel Chico, aí todo mundo vai se envolver nessa questão, todo mundo que gosta da cidade, não é, Bolinha? e aí eu tenho certeza que vai dar certo. Sem deixar de ter o espaço para que as pessoas, as crianças que queiram estudar, que queiram pesquisar, possam ter a biblioteca de Limoeiro como padrão. E a gente tem para trás um espaço que a gente pode crescer. Aí é parceria, é projeto, é projeto no Fundo Cultura, é projeto que todo mundo tem que estudar e o que a gente fazer no espaço de trás que é muito bom, muito grande e que vai estar no coração, inclusive da economia, porque o Horto Florestal vai ser reintegrado, requalificado. Nós vamos fazer aquela academia do Horto, nós vamos melhorar aquela iluminação, segurança, está entendendo? Então eu acho que isso é um convite importante. Em termos de cooperação, eu não posso doar, mas posso fazer esse termo de cooperação para a instalação do Instituto. Acho isso fora de sério, tá? Você vai analisar, não precisa dizer isso agora, a resposta não é dada agora, você vai estudar com o seu pessoal e a gente vai pôr em prática. A outra coisa que eu quero abordar, pedir licença a vocês, é para dizer a vocês, sabe o quê? A nossa Casa da Cultura, nossa sonhada Casa da Cultura, desde janeiro, que eu luto, que eu luto com a CETUR para tirar a cabeça de burro que está enterrada ali. Vocês acreditam, me desculpe a expressão, mas vocês acreditam que toda a atividade que foi desenvolvida esse ano lá foi com recurso próprio, não entrou um centavo do governo de Pernambuco ainda, a CETUR está louca para terminar a obra e a empresa agora puxou o freio de mão. Eu tenho uma reunião dia 28 agora, depois da nossa semana da emancipação, com a empresa para dizer, meu amigo, pelo amor de Deus, o que é que vocês querem que eu faça agora? Eu vou fazer. A gente vai fazer. Eu falando enquanto CNPJ, enquanto gestão pública, para que a gente tenha definitivamente aquela obra concluída e isso que está acontecendo aqui, Flávio, é, Fábio, com toda essa aura acontecer lá. Nós temos um espaço, eu convoco todos e convido a todos para tudo que está acontecendo aqui passar a acontecer lá também, ser um espaço cultural entregue a quem faz cultura, a quem faz a história, a quem rediz, quem escreve a história de Limoeiro, que são vocês. Vocês que escrevem, que imortalizam a nossa terra. Há exemplos desse frevinho, desse frevo, povo bom de Limoeiro. Então, gente, a Casa da Cultura, nós vamos, eu não tenho dúvida que ele vai fazer parte do contexto e do complexo cultural ali naquele parto da feira, junto com o mercado público, junto com o prédio da prefeitura, com as atividades que a gente possa desenvolver lá. Ele vai funcionar 24 horas para o turismo, para a cultura, porque está entrelaçado e a gente tem muito o que fazer, tem muito o que mostrar. Além do mais, olha, uma das ideias é reformar, restaurar e requalificar o centro cultural Marco Vinícius Vilassa. Não é isso? A outra ideia, veja quantas coisas a gente tem como atrativo cultural e como atrativo turístico, porque uma coisa puxa a outra. se você vem para cá, você vai querer, a pessoa que não conhece Limoeira vai querer conhecer e vai querer conhecer esses pontos, esses atrativos, o museu que em Sivaldo e Inês Duarte e tantos outros companheiros do Centro Histórico vão idealizar, aproveitar aquele espaço. Nós vamos fazer projeto, edificar o que for necessário. A Praça da Bandeira, que Valdésio vai abrilhantar. A Praça da Bandeira, eu estou radicalizando, gente. Ninguém pode comercializar nada lá para não emporcalhar. Me desculpe a expressão. Mas, por exemplo, nós estamos inaugurando terça-feira a secretaria, sede da Secretaria de Desenvolvimento Social para ficar 24 horas dentro da praça dizendo, olha, a gestão atual, o poder público não aceita nenhum tipo de atividade que não seja recomendável para o público, para a criançada, para o povo jovem, as mulheres, os pais, os idosos poderem voltar a visitar a praça sem riscos, sem nenhuma vulnerabilidade. Era o que a gente via uma coisa obscura, uma coisa até escura. Não pode acontecer isso. Então, devolver a praça ao povo. E esse complexo cultural que a gente quer restabelecer, requalificação do mercado público de verdade como mercado comercial e um atrativo gastronômico não tem dúvida que vai potencializar os hotéis, a rede hotelaria, os leitos hoteleiros, vai revitalizar e vai potencializar o comércio de limueiro gastronômico, a rede gastronômica de limueiro, os restaurantes vão melhorar e quando a gente tiver com o projeto lá de cima, pronto, o projeto pronto não vai estar pronto, porque ele vai estar sempre em construção, não é verdade? São várias etapas. quando esse projeto começar a funcionar, a potencialidade não é como o Dodinho disse, vai ser outra realidade, outra limueiro, com outro astral, com outra dinâmica. Então, gente, vamos pensar assim, vamos correr atrás, vamos nos unir, vamos preparar nossa cidade, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, mas sobre todos os aspectos, inclusive do ponto de vista do trânsito, porque se vai aumentar as riquezas vindas para limueiro, eu faço sempre uma análise, bolinha, digo, limueiro é muito forte na área da educação, é regional, o Fernando sabe disso, está aqui um companheiro que tem tradição, história, a vida toda na educação, limueiro é muito forte na saúde, limueiro é muito forte no comércio, comércio limueiro é pujante, limueiro só não está forte na fábrica de chaminés, nós temos que construir outra alternativa, outra potencialidade, que é a fábrica sem chaminé, as fábricas sem chaminés que são o turismo, limueiro é muito forte também no transporte alternativo, que traz a região toda aqui para dentro, limueiro é muito forte na questão dos bancos, que traz também o povo para cá, o povo vem fazer negócios bancários e deixa alguma coisa aqui, no mínimo ele deixa a passagem para o transporte alternativo, gera riquezas, como limueiro é muito forte na cultura, na hotelaria, na gastronomia, limueiro agora vai ter que ser forte no turismo, é a alternativa, é o gancho que a gente tem, porque nós temos um relevo natural inexplorado, temos que pegar essa meninada toda, Johnny, puxar para dentro desse projeto, essa meninada da serra, de lá do Nossa Senhora de Fatma, a Serra da Mauna, trazer para dentro da cultura, trazer para dentro desse projeto transformador que vai ser esse projeto do turismo, o mototáxi, o taxista, Pino, Pino, Plínio, a gente vai voltar quando era recriança, então, a gente trazer o mototaxista, o transporte alternativo, o mototaxista, o taxista, meu irmão, todo mundo vai ganhar, a gente vai proibir subida de carro grande, não pode subir nem vão, por quê? Porque dá oportunidade, outras oportunidades, outras cadeias de produção para que a gente possa gerar renda na nossa cidade. Olha, estou muito empolgado, me desculpem a demora, a mulher já está dando um chocho aqui, me desculpem, mas eu quero, eu queria externar isso para vocês, a empolgação, a alegria de estar nessa noite no centro de Galpão das Artes, centro de criações, Galpão das Artes, eu não, eu não me canso de falar isso. Obrigado, desculpe, forte abraço. Limoeiro, terra amada. Ouvimos o prefeito Orlando Jorge, passamos a palavra ao nosso anfitrião, Fábio André. Inicialmente, Gonçalves, eu gostaria de pedir desculpas a você, eu deixei de ficar perto e você, desculpa, viu? Olha, gente, cumprimentar o prefeito da nossa cidade, a nossa primeira-dama secretária e presidente do Fundo Municipal de Assistência Social, é bom que se diga isso, porque é desse fundo que chega aqui o recurso que nos permite ter o aluguel em dia com a professora Maria do Carmo Cavalcante Amorim, que nunca nos deixou passar vergonha, nunca nos deixou, não é? Mesmo quando a vergonha foi possível, ela não deixou. e eu gostaria de saudar vocês, gente, com as telas da nossa amiga Roseles, e gostaria de dedicar, Roseles, essa apresentação de hoje para você, coisa que só você sabe, não é? Não é verdade? Gente, é muito bom falar dentro de casa, não é, Jorge? Quando a gente está dentro de casa, a gente fala mais fácil, e como o prefeito quebrou todos os protocolos, até porque é uma ação cultural, então nós não estávamos na Academia Brasileira de Letras, graças a Deus. Então, o voo fica mais fácil. Eu fiquei muito feliz, Radamés, quando o carro parou e você me abordou entregando o livro da caminhada natalina, não é? E você sabe que valor tem o livro e o prefácio. Então, aqui de público, eu agradeço e recompartilhei o que vocês fizeram por Maciel. Maciel tem o mérito dele, e vocês foram muito justos com ele, muito justos. Eu convidaria Tiago, Charlon e Sida, por gentileza, para os momentos finais, assim, da minha fala, para poder dizer, opa, Tiago, ô, Charlon, vai passar, não é? esse paudalhense que veio de início só contar histórias na guerra, ele agora é esse astro que a cidade tem aqui do nosso lado, não é? e dizer aos mestres da casa, que é o Zé de Teté e ao Bolinha e a Roseles, que são os mestres daqui da casa, que nós estamos felizes, sim, e agradecer, Orlando, e a Dolores, a doutora Dolores, professora de Charlon, professora de Tiago Ventura, de Tia Neide e de Edna, e foi minha professora também, e eu a ensinei lá nos anos finais, sexto ano, veja que coisa estranha, mas deu tudo certo no final, olha gente, eu agradeço, obviamente, Orlando e Dolores, pela oportunidade que vocês nos deram, não é Charlon, não é isso Sida, não é isso Tiago, e que bom que você anuncia que governamentalmente falando, existe a possibilidade de estarmos já, se não no próximo, mas num espaço governamental, isso sim é responsabilidade, não é, e a gente sente na fala do entusiasmo, Flávia, de Orlando, é que nós é que precisamos contagiar, então são os artistas, a gente já conversava isso lá atrás, somos nós que temos que empolgar, porque é ele que vai correr atrás do que precisa, nós representamos a sociedade civil, veja que coisa linda, o governo procura abrigo para fazer uma ação na sociedade civil, e hoje isso era pauta com Valdésio, Valdésio, a hora é a hora do movimento cultural, olha ele lá, foi ele que disse, Paulo Freire, então ele falou que nós temos que fazer a nossa parte, para completar, vacina boa, sabe qual é? É vacina no braço. Obrigado, viu? Anjos guardiães. E assim ouvimos Fábio André dizer que a apresentação deles foi um poema de Marcial França, não é? É bom lembrar isso aí. Agora nós vamos convidar um a um para receber aqui a sua homenagem, receber das mãos de Orlando Jorge, de Dudinho aqui no palco, o primeiro que a gente convida aqui é Marcial França, que acabei de falar sobre esse poema que foi feito para a apresentação de Charlon, Tiago e Sida. Então, Orlando Jorge, Dolores Carmen, Zé de Nena e o nosso Cadu vai entregar essas homenagens, né? Cadê? O Wilker já está ali com a sua Ferrari nas mãos para registrar esses momentos. Então, a secretária Dolores está aí, portanto, com a entrega dessa homenagem ao nosso poeta Marcial França. Pronto, o registro aí para as redes sociais, o registro para o futuro do nosso Wilker Matos. Web TV Notícia ao vivo aqui no Galpão das Artes, transmitindo mais esse evento alusivo aos 210 anos de emancipação política de Limoeiro, que é exatamente a primeira mostra cultural. Convidamos agora o Jorge Pestana. Cadê o nosso palhaço Xerilique? Um não separa do outro. Lá vem ele para receber também das mãos do vice-prefeito Zé Linena a sua homenagem dessa mostra cultural. É importante esse engajamento, né, rapaz? Que todos os artistas se dedicaram para fazer isso só por amor a Limoeiro. Não teve cachê, não teve um centavo nisso. O amor de mostrar que é limoerense, que é da terra e faz a sua diferença. Obrigado, Jorge. Parabéns. Quer dar uma palavrinha? Pega o microfone. Cadê o outro microfone? Está aí. Deixa ver. Então, usa esse. Estamos de máscara. Boa noite, pessoal. Vai ser bem rápido. Boa noite, internautas. As pessoas estão em casa. Eu fiquei muito honroso com o convite, prefeito. e Dodinha, né, de fazer parte dessa vitrine cultural, digamos assim. E fiquei muito honroso, muito mais. E, inclusive, eu começava com o Dodinha. Dodinha, eu estou com uma dificuldade muito grande, porque a gente, a dificuldade que eu tive foi de saber qual linguagem que eu iria falar. A paixão de Cristo, o mamulengo, o pastorio, o maracatu, o teatro, a literatura, o cordel, a caravana, a banda pipoca, o projeto social, o projeto retalho e retalho. Digo, meu Deus, o que é que eu vou falar quando vem Deus? Então, veio a paixão de Cristo. Nada substitui o amor que nós temos a Deus e Ele por nós. Então, foi da paixão que eu falei. E quero aqui, prefeito, de antemão, fazer, digamos assim, um pré-lançamento de um novo projeto da Caravana do Palhaço Chirilique, lá no nosso espaço cultural, na Piraúira, que é justamente o lançamento, terça-feira, dia 27, eu procurei fazer no dia 27, que é o aniversário de Limoeiro, para ficar muito bem marcado, Gonçalves, e Cadu, Zé de Nena, todo o pessoal aqui presente. estamos formando a primeira banda marcial da pessoa idosa. Então, um trabalho da Caravana do Palhaço Chirilique, que, terça-feira, terámos, a partir das 3 horas da tarde, o lançamento desse projeto. E o projeto também da banda marcial das crianças do projeto marcial Palhaço Chirilique. Então, a música para a criança, para os idosos, e essa formação da banda marcial da pessoa idosa é um projeto que a gente está muito feliz. Então, um abraço, um bom final de semana e vamos fazer arte e vamos fazer cultura. É isso que nós precisamos. Valeu, Jorge Pestana, parabéns pela homenagem. Esse é um copo de leite, viu, Paulo Pinto? Esse é um copo de leite. Chama o próximo homenageado Valdésio Melo. Vem para cá, grande artista, cadê Valdésio? E eu até hoje não conhecia Valdésio, rapaz. É a primeira vez que eu estou encontrando esse rapaz. Vamos aplaudir. Eu só vi as obras deles por aí, mas finalmente está aqui com a gente. me permita, me permita, me permita. Valdésio, vê só, eu quero passar para tuas mãos isso aí, fazer um pequeno comentário, dizer que essa amostra virtual, ela será a tradição e todo ano vai acontecer de forma presencial, se Deus quiser, parceiro. Como disse Fábio, vacina boa, vacina no braço. Parabéns, cara. Obrigado. Obrigado, Valdésio. Tenho que falar. Eu nunca escapo de falar aqui nesse galpão, quando não é Fábio, é o prefeito. Bem, gente, assim, eu me sinto muito feliz de estar participando dessa amostra cultural, de conhecer tantos artistas, porque eu confesso que eu não conhecia todos, não, e são muitos, e eu tenho certeza que tem alguns que não participaram. Então, isso é muito bom. E, assim, eu quero pegar um gancho da fala de Dodinha, que ela disse que acreditava nos artistas. E eu vou dizer de coração que eu também acredito na Secretaria de Cultura e na pessoa dela e no prefeito. Por quê? Porque a gente se sente acolhido quando, pelo menos, está sempre sendo exaltado o nosso trabalho. Eu tenho uma coisa assim, de mim, não vou me estender muito não, mas vou falar. Eu tenho uma conclusão que, às vezes, a gente é mais como os outros nos veem do que como a gente é mesmo. Por quê? Porque, quando eu comecei a fazer esses trabalhos que as pessoas falavam e perguntavam, eu não dizia que eu era artista, eu dizia, não, eu pinto umas coisinhas, eu não sou artista. Mas, aí, todo mundo me envia como artista. E eu disse assim para mim mesmo, eu tenho que acordar. Se todo mundo me vê como artista, eu também tenho que me ver como artista. E é isso que essa gestão faz a gente sentir. porque, assim, Dodinha, sem palavras, ela sempre exalta meu trabalho de todo mundo. Eu já fui parabenizado por Orlando aqui mais de uma vez, também agradeço muito. Então, assim, eu acredito nessas iniciativas, eu acredito na participação da gente como artista em projetos, porque eu acho que projeto de arte e cultura tem que ter o dedo da gente, porque é nossa parte. e aí eu acredito nessa junção da gestão com nós artistas e vamos em frente. Agora a cultura está parada por causa do momento que a gente está vivendo. Mas, breve, eu tenho certeza que Limoeiro vai fazer história. Muito bem, Valdésio. Fui de produzir para expor lá na Casa da Cultura, logo, logo, se Deus quiser. Obrigado. Vamos aplaudir mais uma vez o Valdésio Melo e convidar para a sua homenagem Sivaldo Nóbrega. Bolinha. Recebendo das mãos do nosso secretário executivo de imprensa Cadu Ferraz também a sua homenagem participando da primeira mostra cultural. Continuando, convidamos agora Johnny Clebson, nosso grande costureiro e modelista, viu? Chamar só de costureiro é muito pouco. porque ele é modelista e está agora implantando cursos de modelar, já formou algumas profissionais, e está aí. Vamos aplaudir Johnny Clebson. Boa noite, pessoal. Para mim é uma alegria estar aqui dividindo esse momento com tanta gente boa que tem aqui dentro desse auditório e dizer que é uma satisfação quando a gente é valorizado enquanto artista. Durante alguns momentos às vezes a gente passa pela nossa cabeça um sentimento pelo nosso coração também um pouco de esquecimento. Isso aqui que vocês estão fazendo para nós é um ato de coroação posso falar dessa forma, certo? Isso aí é muito bacana dividir essa fala com todo mundo cada um aqui sendo representado no seu segmento as pessoas perguntam se a costura também é uma obra de arte mas todos os artistas eles se vestem com a roupa que é feita lá no ateliê principalmente aqui da nossa cidade então muita gente que eu estou vendo na plateia eu já tive a oportunidade de vestir fico muito feliz outras pessoas eu ainda não tive mas eu sei que eu vou ter certo? Sou filho dessa terra de nascença já trabalho nessa profissão há 17 anos agora eu estou empreendendo como a gente diz montamos um curso isso é muito importante falar dentro da nossa cidade montamos um curso de cortocostura hoje eu estou fazendo um trabalho de acompanhamento com 56 mulheres dentro do nosso município essa semana demos um passo muito importante para dentro da nossa história também montamos uma associação das costureiras e montamos uma cooperativa nós fomos procurados pelo Banco do Nordeste isso foi muito bom muito bom certo? fomos procurados pela gerência do banco tanto daqui como de Surubim e eles montaram um banco comunidade conosco fizemos um levantamento das meninas que queriam montar um micro negócio e a partir de quinta-feira a gente começa um trabalho de mentoria com 12 alunas e com 12 micro pequenos negócios sendo implantados dentro da nossa cidade através dessa iniciativa então isso é muito bom porque a geração de renda tem espaço então as mulheres elas se tornam independentes elas se tornam chefes de casa muitas vezes e a partir da máquina de costura elas tem mudado essa realidade então fico muito feliz por poder dividir um pouco do meu conhecimento também ok vamos aplaudir Johnny Cleibson vamos marcar um momento para a ação social e cultura a gente fazer uma visita e ver em que podemos potencializar esse trabalho de vocês show de bola meu irmão parabéns agora é a vez de Tiago Ventura Tiago Ventura que na mostra cultural apresentou o hino de limoeiro em vários ritmos em dança recebe das mãos também do prefeito Orlando Jorge a sua homenagem vamos aplaudir Tiago Ventura Aldinho do Acordeon vem cá meu limoeiro recebendo também das mãos do prefeito Orlando Jorge a sua homenagem um dos hinos mais bonitos né da nossa tradição com limoeiro boa noite boa noite prefeito Orlando vice-zeca do nosso secretário Dolores boa noite a todos é uma alegria grande né a gente está aqui nessa noite recebendo essas homenagens e eu quero ser bem breve né mas estou muito feliz desde o da composição da música até aqui então muito muito obrigado e como diz a letra da nossa música sorte na limoeiro sorte na vida é nascer aqui seguro forró ei Taldinho do Acordeon Taldinho prepare que o São João 2022 nós já estamos preparados você está na vanguarda você e muitos artistas de limoeiro o São João vai ser para estourar a boca do balão feito tapioca dobrado beleza eita vamos receber agora aí sorte na vida foi nascendo a minha querida limoeiro solta maestro enquanto a música toca vem para cá Zé de Deté segura o forró segura é é o eita aplauso para Zé de Deté nossa referência cultural não é Fábio André é Zé de Deté ele disse se a rainha Elizabeth viesse ali moeda Zé de Deté que ia receber a rainha eita Eu quero agradecer aqui ao Gapão das Artes e ao meu amigo nosso prefeito Orlando Jorge e quero dizer que eu acredito muito daqui para frente, eu acho que a cultura vai ter um apoio total, se Deus quiser era o que nós estávamos precisando todos os artistas de limoneta estavam precisando de um apoio do que vai ter daqui para frente esse momento é a largada e o coco vai ser de roda né eita, parabéns aí a Zé de Teté convidamos ao palco o Wilker Matos venha cá, solte a máquina e venha para cá ele não dá a ninguém não né Paulo entregou para a primeira dama essa máquina o Wilker recebendo da secretária Dolores essa homenagem, ele trabalhou tanto na primeira mostra dos outros que a sua não foi possível estar aqui vamos aplaudir o Wilker, o cara bem negado e também tem muita cultura tem muito o que mostrar né da nossa cidade várias exposições fotográficas ele retrata muito bem a nossa cidade deixa eu ver tu falando aí o Wilker fala aí para a gente ouvir bom gente, eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui Deus sabe do meu sentimento sabe era o que a gente falava né doutor Orlando em nome de Jesus tudo que nós fizermos nós temos que convidar sim Deus a estar presente em nossas vidas durante a nossa caminhada as pessoas falavam estamos juntos e eu dizia assim doutor diga em nome de Jesus e conseguimos ele sabe do que eu estou falando estou nervoso estou ansioso vou ser breve mas o Wilker é um fotógrafo é jornalista é socorrista enfim é um bom bril é mil utilidades mas o que o Wilker faz o Wilker é um fotógrafo de rua é street photographic eu não sei falar inglês mas a palavra correta é essa que fotografa coisas na rua na qual nós passamos e às vezes às vezes nem percebemos eu trabalho num estilo que é foto preto e branco e eu tenho uma exposição que ela se chama Olhares de Limoeiro e é enfim eu não sei o que dizer estou aplausos para o Wilker deixa eu finalizar deixa eu finalizar mas eu quero agradecer a você Orlando pela oportunidade que você me deu pela confiança e dizer que eu estou com você e estamos juntos que Deus te abençoe abençoe todos obrigado valeu Wilker convidamos agora o Salve segura só um pouquinho eu queria fazer um registro enquanto a gente fotografa aqui o Wilker recebendo a sua homenagem e dizer que nós temos um grande parceiro de trabalho na comunicação o Wilker é tudo isso que você falou e esse somatório lhe faz um grande comunicador então a gente tem a honra e a alegria de contar com o seu trabalho na Secretaria de Comunicação de Imprensa e Comunicação do município também muito obrigado eita agora convidamos Osiel Gomes é o rapaz da boneca recebendo aí sua homenagem das mãos do nosso secretário executivo de cultura Cadu Ferraz vamos aplaudir Osiel Boa noite pessoal queria falar bem rápido sabe muitos me conhecem aqui eu sou músico sou professor de banda das escolas aqui e agora com essa pandemia eu conheci Rita que é a minha boneca e graças a Deus eu estou me virando com ela por aí e levando o nome da nossa cidade viu é moreno inclusive eu não vou falar mas a gente já foi convidado para participar de um programa numa TV aqui do estado de Pernambuco só estamos esperando a data está ali Geógio que a gente faz parte da paixão de Cristo não é Geógio? meu mestre meu professor e estou levando o nome de Limoeiro onde chega você vai de onde? de Limoeiro mas rapaz de Limoeiro é sabia não que Limoeiro tinha um cara que dançava com a boneca não eu disse tem agora tem tinha Marco mas Marco se aposentou e Osiel está dando continuidade do trabalho de Marco né? e a todos vocês muito obrigado e esperamos o apoio do prefeito aí para ajudar a gente os músicos os artistas que a gente está precisando disso que o senhor está falando isso aí eu gostei do que o senhor está falando aí Aldinho foi uma música muito bonita e a gente vai dançar no São João se Deus quiser né Dodinha? monta está a nossa secretária Dodinha aqui que está vendo meu trabalho muito obrigado obrigado a todos valeu Osiel convidamos agora para sua homenagem Maria Luíza vamos aplaudir Maria Luíza que retratou sua homenagem em uma tela do Cristo Redentor da ponte é rapaz da ponte velha ponte Severino Pinheiro está chegando a 100 anos aquela ponte vamos aplaudir Fernando a nossa obrigação é fazer isso aqui se multiplicar vamos embora cultura e educação agora convidamos ao palco Nildo Aboiador não veio mas a homenagem será entregue posteriormente convidamos Rosely Salves a nossa grande artista plástica de Limoeiro lembrar que a Fenearte foi adiada para dezembro mais uma vez e é lá que a gente encontra o nome de Limoeiro com Bolinha com Rosely os ateliês mais respeitados da Fenearte onde tem produtos belíssimos da querida Limoeira vou fazer uma revelação aqui isso aqui é muito antigo não solta as tiras não deforma não vou fazer propaganda da Sonália Havaiana mas é desde desde o Sebastião Galvão né Regina Selle parabéns minha linda você está brilhantando Limoeiro o que eu tenho a falar só é isso tudo representa o grande amor que temos porque fazemos o que Deus nos colocou que é esse dom de amar a arte de fazer o belo né para todos então obrigado Orlando a você Dodinha que nos representa maravilhosamente bem e a você Cadu que está fazendo um trabalho de divulgação da nossa cidade fantástico parabéns a todos vocês ouvimos assim Rosely Zavos recebendo do prefeito Orlando Jorge sua homenagem convidamos ao palco Jorge Alves pronto está chegando Jorge para receber também a sua homenagem ele pintou um filtro com a escadaria do Redentor botou lá um teleférico e uma roda gigante viu Orlando tem que acertar com o Júnior Salô Salô Boa noite gente boa noite a todos os artistas em especial né dizer que é um prazer imenso estar aqui nessa noite dizer que é muito importante essa homenagem e também dizer que a arte acredito que a arte ela é para ser exposta não adianta você fazer alguma coisa e ficar guardadinha então partindo desse ponto a arte que eu pintei é o filtro em barro cerâmico ali eu vou doar a Secretaria de Cultura né para que todos que possam passar por lá não tome só um gole de água tome também um gole de arte e cultura certo cuidado que é de barro pronto obrigado Jorge parabéns pela homenagem convidamos agora Fábio André então vem Charlon Centro de Criações Galpão das Artes ei garoto ae Charlon Fábio já foi para outro lugar homenagem também ao Galpão das Artes pela mostra de Olimoelho e Terra Amada na sua primeira edição fala aí Charlon boa noite doutor Orlando boa noite a primeira dama Flávia Melo boa noite Zé de Nena meu amigo parceiro e cuidador dessa casa também Cadu né boa noite Dodinha a minha professora amada boa noite a todos os artistas que estão aqui presente nessa noite maravilhosa tá quero dizer que eu não sou filho da terra mas eu cheguei aqui com 37 anos e 6 meses eu tenho agora 38 então eu cheguei com 37 anos e 6 meses pra morar aqui em Limoeiro e eu quero dizer que em 2017 eu recebi o título de cidadão limoeirense a prova viva tá aqui né verdade que me entrevistou né e aí o que acontece eu amo essa terra eu sou apaixonado por por esse esse pedaço de chão esse pedaço de chão o muito bom é levar o nome pra o quatro cantos do país o mundo onde a gente já foi um exemplo a gente foi até Portugal e quando a gente chegou lá a gente nunca deixou de dizer que era de Limoeiro entendeu e aí o que acontece acontece que a gente não deixa de dizer que é de Limoeiro a gente ama essa terra mas o bom mesmo é voltar sempre voltar a essa terra show de bola ok parabéns aí e vacina boa é vacina no braço a todos que fazem o galpão das artes a casa que nos abriga aqui também com um show de calor agora convidamos o representante da Leonardo Wallace Elon Alon Wallace Elon o ex-prefeito Zerinena passa as mãos de Wallace a participação também da companhia de eventos Leonardo mais de 30 anos de fundada em Limoeiro a homenagem também da participação na primeira mostra cultural Limoeiro Terra Amada primeiramente boa noite a todos com imensa satisfação que estou aqui em nome da companhia de eventos Leonardo e do elenco do espetáculo A Princesa e o Rio da Capivara para agradecer por essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho e assim eu escolhi ontem o senhor pode segurar aqui um pouquinho ontem eu estava assistindo a live e eu vi um texto de David Aketi que foi citado e assim achei muito importante trazer para o momento de hoje peço já desculpa se ele for um pouquinho grande não é não mas já peço desculpas eu vou ler rapidinho e ele diz assim os artistas são as pessoas mais motivadas e corajosas sobre a face da terra lidam com mais rejeição no ano do que a maioria das pessoas encara durante toda uma vida todos os dias artistas enfrentam desafio financeiro de viver um estilo de vida independente o desrespeito de pessoas que acham que eles deviam ter um emprego sério e o seu próprio medo de nunca mais ter trabalho todos os dias tem de ignorar a possibilidade de que a visão a qual tem dedicado suas vidas seja apenas um sonho com cada obra ou papel empurram seus limites emocionais e físicos arriscando a crítica e o julgamento muitos deles a ver outras pessoas da sua idade a alcançar os marcos previsíveis da vida normal o carro a família a casa o pé de meia por quê? porque os artistas estão dispostos a dar sua vida inteira por um momento para que aquele verso aquele riso aquele gesto agite a alma do público artistas são seres que provaram o néctar da vida naquele momento de cristal quando derramaram seu espírito criativo e tocaram no coração do outro nesse instante eles são mais próximos da magia de Deus e da perfeição do que qualquer um poderia estar e nos seus corações sabem que dedicar-se a esse momento vale mil vidas David Ackert então com esse texto desse rapaz aí já foi criado em 2016 já faz aí cinco anos que eu deixo a mensagem representando a companhia de eventos Leonardo a todos que estão aqui presentes desde a secretaria de cultura ao prefeito aos artistas da nossa cidade eu quero fazer em nome da companhia de eventos Leonardo desejar os meus sinceros parabéns ok homenagem aí portanto a companhia de eventos Leonardo agora convidamos a representante da barraca azul é a filha do nosso Ricardo Iliane o homem do bacalhau da barraca azul quem lembra daquele caldinho lá não é não Paulo caldinho de bacalhau ô rapaz então homenagem aí também da barraca azul através do nosso Ricardo aqui representado pela sua filha o Iliane nosso muito obrigado também e agora convidamos ao palco Plínio Rodrigues José Italiano ninguém conhece José Italiano parabéns meu limoeiro cidade de encantos mil que fica bem situada no coração do Brasil boa noite a todos pra mim é um prazer muito grande estar aqui junto e misturado com vocês para um dia tão especial uma noite tão especial como essa limoeiro merece toda a homenagem possível porque é a terra onde aglutina tantos tantos artistas em todos os segmentos parabéns limoeiro parabéns meu prefeito Orlando Jorge você falou aqui muitas coisas que muito interessante aos nossos artistas viu a gente espera mesmo esse apoio total da nossa secretaria de cultura porque a gente estava órfãos e agora encontramos um pai e uma mãe para nos representar valeu mesmo legal valeu onde atende bom Plínio recebe a sua homenagem nós passamos a palavra a secretária Dolores Carmen para suas considerações finais eu vou fazer primeiro depois tu faz segundo ok então Orlando Jorge olha eu quero dizer da honra da satisfação dessa noite de viver de escrever essa página primeira mostra limoeiro terra amada esperamos que a gente faça quatro mostras e as próximas serão presenciais serão com certeza com muita alegria e com certeza nós teremos mais musculatura quero com toda com toda sinceridade pé junto coração aberto pedir desculpas à comunidade cultural por não ter tido condições primeiro por conta da pandemia pela dificuldade que nós encontramos tem uma pessoa aqui que sabe mais do que todo mundo mais do que eu que está aqui olhando para mim mas segundo pelo início um pouco assim mais difícil do que a gente imagina mais difícil do que qualquer uma pessoa imagina então era impossível não ter austeridade e não ter esse momento de dificuldade infelizmente a gente pede desculpa àqueles que a gente não chegou mas se Deus quiser como eu acabei de dizer nós vamos criando musculatura nós vamos fazendo projeto nós já estamos trabalhando no São João para o ano nós haveremos de fazer o resgate histórico importante que é fazer a valorização da cultura a valorização dos artistas a valorização da vida da vida da nossa cidade beleza um forte abraço São Sebastião São João Carnaval vamos ter que trabalhar muito né obrigado gente beijo no coração de todos eu quero mais uma vez deixar registrado o meu agradecimento a equipe da Secretaria de Cultura Turismo Lazer e Juventude de Limoeiro eu não quero queria ficar de pé o pessoal que compõe a Secretaria de Cultura Turismo Lazer e Juventude tá certo essa equipe né que tá representando o sonho de muitos então que responsabilidade eu não vou demorar mas eu costumo dizer que cultura a gente não faz pra si a gente faz pelo outro então nós estamos para servir e não para ser servidos isso é muito importante muito obrigada quero agradecer a equipe de comunicação minha gente Cadu e eu já somos uma dupla e que assim que inteligência Cadu você é um jovem que me representa eu me sinto representada na sua inteligência na sua visão tão humana e tão sensível ao que é arte e ao que é cultura minha gente muito obrigada Cadu você tem feito um belíssimo trabalho com sua equipe o Ilker Paulo Pinto Jair César não é Júnior Gonçalves eu não posso não queria dizer por nome porque eu não quero deixar de dizer ninguém porque todo mundo é importante é o trabalho de formiguinha que faz com que a gente possa ter visto essa amostra virtual é fundamental vocês deram vida é por vários momentos quando eu visualizava a amostra eu falo agora e me sinto toda arrepiada quando eu vi Aldinho abrindo a sanfona Roseles pintando todos minha gente isso dá vida é injetar ânimo a nós que estamos agora tendo que nos adaptar ao virtual então muito obrigada Cadu de verdade vocês fizeram um trabalho maravilhoso e que agora está eternizado era muito importante para mim conseguir para todos que acompanham a equipe conseguir num momento como esse de emancipação mostrarmos a emancipação dos artistas que agora se reinventaram e que fazem limoeiro maravilhoso muito obrigada também quero agradecer ao galpão Fábio meu mestre eu costumava na sala dizer Paulo Freire Fábio você foi meu professor de história da arte curiosamente depois eu fui sua professora de direito educacional e de ética e educação e o conhecimento liberta não é? quem conhece minha gente quem mergulha no conhecimento se sente livre e existe uma das frases de um dos papas eu também não vou dizer o nome do papa senão eu vou errar mas ele dizia é preciso que a gente tenha uma causa a que dedicar a vida hoje Orlando você está dedicando sua vida por limoeiro Zé também e todos cada um a sua maneira mas é a nossa forma de nos sentirmos vivos então muito obrigada a todos que fazem o galpão a todos que fazem comunicação prefeitura limoeiro e a arte viva limoeiro e parabéns muito obrigada gente ok pessoal queremos lembrar que amanhã 8 horas da manhã na praça da bandeira teremos a premiação da corrida de emancipação na segunda-feira solenidade de honra ao mérito municipal inauguração da galeria fotográfica Monsenhor Fabrício 19 horas na secretaria de educação e no encerramento dia 27 momento cívico inaugural das novas instalações da guarda civil municipal 8 horas da manhã na praça da bandeira Caio seu Caio muito obrigado seu Caio né haverá também a entrega de 7 ônibus da educação no próximo dia 27 bom pessoal agradecendo a participação de todos na realização desta mostra especial a todos que fazem parte da secretaria de cultura turismo lazer e juventude a equipe da secretaria de comunicação imprensa aqui na pessoa de Cadu Ferraz parabéns a todos parabéns a todos pelo trabalho parabéns para Limoeiro obrigado pela presença e acompanhe até terça-feira os eventos alusivos da emancipação política de Limoeiro Fábio André obrigado mais uma vez quarta-feira estaremos abrigados aqui mais uma vez com um show de calouros boa noite pessoal que voltem para casa em paz Obrigado Júlio Silva e todos na UAM TV é notícia também que estamos assistindo meu futuro jamais ouvidar que Limoeiro terra amada pedaço do meu Brasil tu vives na minha alma cheia de encantos mil Música 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 Música